Classic Boy na atenção, foi dado a partida para o segundo par, largou ligeiro o Classic Boy lá por fora, o Cantos e Coentos, foi amar ligeiro e tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, o Classic Boy em segundo, o Cabecinho em terceiro, o Bigorino em quarto, na quinta colocação, o Bebê Sorriso em sexto, afastado, corre lá por fora, Little Jan, em sétimo, Clow Day, que cruzaram a seta dos 800 metros mais, e Cantos e Coentos, já o ponteiro, um corpo inteiro para Cabecinho, tomando a segunda, o Classic Boy em terceiro, lá por fora, Bigorino em quarto, o Bebê Sorriso em quinto, pisaram a seta dos 500, e Cantos e Coentos é o ponteiro, para Cabecinho em segundo, 2 e 3, Bigorino em terceiro, o Classic Boy em quarto, em quinto, o Bebê Sorriso, já vão se aproximando da curva de chegada, e Cantos e Coentos é o ponteiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Cantos e Coentos, e Cabecinho por fora, avançando, Cantos e Coentos tem um corpo inteiro de luz, vantagem para Cabecinho, se atirando para dentro, correndo em segundo, pegado de canhota, e avança por fora, Cantos e Coentos é o ponteiro, o Cabecinho, correndo em segundo, tentando avançar por fora, 200 do vencedor, Cantos e Coentos e Cabecinho, Cantos e Coentos um corpo inteiro, o Cabecinho pegado de canhota, alinhado, vai passar, vai dominando, livrou cabeça, pescoço de vantagem, Cantos e Coentos em segundo, é filho do Curly, na ponta Cabecinho, cruza a faixa final, primeiro para Cabecinho, segundo para Cantos e Coentos, depois Claudei, Bebê Sorriso, Bigurrilho, Little Jen, Classic Boy, o resultado do segundo par, o que acaba de ser disputado, no hipódromo da Gabba, anunção da vitória para três, Cabecinho. Obrigado.